Abra o coração Achei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminasse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Eu te daria para mim Pois o seu medo E acaba o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois o seu beijo Pois o seu beijo Ele te daria para mim Pois o seu beijo Pois o seu beijo É verdade Você sabe que eu te daria para mim Oh, 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 oh Ei, ei, ei